Você sabe por que todo tenista pede as bolas para escolher elas antes de começar o ponto? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E aí, seus balanheiros, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal, como vocês viram na abertura. Hoje vamos falar do porquê os tenistas profissionais escolhem as bolas. Eles pedem as bolas antes de sacar, escolhem qual bolas colocar em jogo. Após a gente fazer um vídeo semana passada sobre bolas, vou deixar ele aqui no card para vocês, a gente recebeu muitas dúvidas, muitas perguntas lá no nosso Instagram do tenista amador perguntando mas, Léo, o porquê que o tenista pró escolhe a bola que ele vai colocar em jogo? Ele escolhe as bolas antes de sacar? E essa é uma dúvida muito recorrente do tenista amador. Mas antes de começar esse vídeo e explicar o porquê que o tenista pró faz isso, vou pedir para você, encarecidamente, dar um like aqui para a gente, compartilhar o nosso conteúdo, se inscrever no nosso canal, dar uma força para a gente, galera. O YouTube está vendo seguidores que são proativos, então compartilha o conteúdo, deixa o like, comenta aqui, dê ideias e vídeos novos para a gente e também não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, o arroba canal baloeiros, tem conteúdo muito legal, tem resultados dos grandes lancos, Master 1000, então tem muita coisa bacana acontecendo também lá no nosso Instagram. Mas após o merchan aqui, vamos ao que realmente interessa, é o tema do vídeo. Por que os tenistas pró escolhem as bolas antes de colocar em jogo? É muito mais simples do que vocês pensam. Como falado no vídeo anterior sobre bolas, eu disse que conforme o Vale jogando, essas bolas premium, elas soltam mais os pelos, elas ficam maiores, elas ficam um pouquinho mais lentas, o atrito contra o ar. Então, no que o tenista pró pensa na hora de sacar? Tem jogadores que preferem sacar com a bola um pouquinho mais rápida, tem jogadores que programam para sacar e ser agressivo com a primeira bola, então para isso ele vai escolher uma bola que está com os feltros menos soltos, que está menos peluda, para tirar proveito do serviço, então ele pode sacar e combinar uma primeira bola do outro lado, então para isso ele pega uma bola que está um pouquinho mais rápida. E tem jogadores que preferem, principalmente os pontos importantes, pegar uma bola um pouquinho mais inchada, que a gente fala, uma bola com os feltros um pouquinho mais soltos. E essas bolas de feltro um pouquinho mais soltos, elas são um pouquinho mais lentas, então é aquele ponto mais duro, aquele ponto que você tem que fazer acontecer a primeira bola, que você não quer que a bola escapa, então geralmente jogadores pró pegam as bolas um pouquinho maiores, principalmente no saibro, no qual a bola entra em atrito com a quadra, muitas das vezes pega um pouquinho de suor aqui no bolso, a bola acaba ficando um pouquinho mais pesada. Então quando o jogador quer deixar o ponto um pouquinho mais lento, quer fazer acontecer mais um ponto, pega jogadores mais carniças no saibro, ele escolhe a bola com o feltro um pouquinho mais aberto, no qual a bola vai ser um pouquinho mais lenta, vai ser propícia para trocas de bolas maiores, para ele entrar melhor no ponto. Se o tenista prefere jogar mais agressivo, que é o caso de jogadores que pega logo a primeira bola após o saque, ele geralmente vai escolher uma bola um pouquinho mais rápida, então por isso que ele gosta de servir com a bola nova, porque a bola nova não está com o feltro solto, a bola nova acelera um pouquinho mais na hora que ela pinga na quadra. Então tenistas que preferem sair martelando, sair pegando mais firme essa primeira bola, ele geralmente vai escolher a bola com pouco feltro, a bola mais lisa, que ela não soltou completamente os feltros. O tenista que geralmente gosta de sarnear mais, ele vai escolher a bola estar um pouquinho mais inchada, o jogo ficar um pouquinho mais lento, para ele conseguir trazer para a zona de conforto do jogo dele. Então esse é o motivo que todos os tenistas prós escolhem as bolas, você vê ele entre um ponto e outro escolhendo qual bola vai colocar em jogo. E obviamente também que isso daí acaba sendo uma forma de ritual, acaba sendo uma forma de ele se concentrar entre um ponto e outro, de ele se manter presente no momento da partilha. Mas basicamente alguns gostam de jogar com a bola mais rápida, outros gostam de jogar com a bola com o feltro mais solto, no qual deixa a bola um pouquinho mais renta e propicia maiores drogas de bola. Basicamente é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa curiosidade sobre os tenistas pró. Então se você gostou, deixa o like aqui e compartilha esse conteúdo para os amigos que também têm essa dúvida, porque os prós escolhem a bola antes de colocar em jogo. Beleza galera, abraço, até a próxima e vamos estar com muita novidade a partir do final de semana que vem aqui. Aguardem!